Agora, eu gostaria de perguntar, conta lá uma história engraçada que aconteceu no palco quando você estava a dançar. Mico, qual foi uma coisa engraçada? No palco no Brasil? Que você viu esse vídeo? Não importa. Não, eu estou a falar de você. Esse tanto tempo que você já vence a cantar, qual é a história engraçada? Sabe o que é essa palavra engraçada? Engraçada, tipo, funny. Funny, ok. O que aconteceu no palco, você a dançar? O que que eu posso... Pode ser no Brasil, quando eu dancei no Castelo das Pedras. Ok. E como é que foi? De favela. Eu nunca estava na favela, isso foi a primeira vez. Sim. E me levaram para lá, eu entrei lá todas drogadas, com armas assim na mão, todo mundo te toca. Aí eu fiquei assim, meu Deus do céu, aonde eu estou? Estava sozinha? Não, eu estava com meu ex-namorado e uma amiga minha. Ok. E no palco era apresentador David Brasil. Não sei se você conhece ele. Como? Ele é muito famoso no Brasil. Como se chama? David Brasil. David Brasil, não. Não conheço. Não. E eu tive uma batalha entre meninas, na música do funk, tem que dançar uma coisa. E tive acho que cinco brasileiros e eu também fui. É louca fazer o que. Foi. Graças a Deus, você não passaste lá sozinha. Sim. Graças a Deus, ninguém me matou, né? Ah, então, dancei. Sim. Ele falou que eu ganhei o prêmio, tipo, o primeiro lugar. Aí ele falou, o que você quer tomar? Água ou cerveja ou Red Bull? Aí eu falei, água? Ele falou, ai que boca baratinha. Ai que boca, achou? Boca baratinha. Ai que boca baratinha. Já te perguntei dos festivais, do teu sonho. Você deu o teu sonho, não falaste. Deixo muita volta, mas não falaste do teu sonho. Falaste que tens muitos sonhos, mas se for da dança, onde, qual eu... Geralmente, quando um músico... Isso vai me incomodar um pouco. Ah, eu também posso tirar? Posso tirar, posso tirar. Sério? Sim, tira. Ai que legal. Fica à vontade, tira. Geralmente, eu gostaria de perguntar se for... É, assim melhor. Quando é um músico, o patamar do músico, o sonho de todo músico é ganhar Grêmio. Do ator é ganhar Oscar, certo? Na dança, tem um prêmio que eu ganho? Tem um nome? Eu pelo menos não... Um prêmio? Ganhar um prêmio? Não, um prêmio de grande escala, como nos Estados Unidos, que é o prêmio dos dançarinos. Tem isso? Não, tem vários concursos, medalhas. Batalhas, mas um grande concursos. Como assim, por exemplo, o Grêmio e o Oscar? Não, não tem. Não, não tem. Não. Uma boa ideia. Tem várias batalhas. Mas... Uma boa ideia para criar, criar isso. Dançarino. Então, eu queria te perguntar, quais são os teus ídolos na música? Ah, na dança. A pessoa que você se inspira a dançar. Ou os teus ídolos que te inspiravam, quando você começou? Quando eu comecei. Sim, os teus ídolos que você dançavam, não, eu quero dançar como essa, eu quero dançar como... Quem? Michael Jackson. Michael Jackson, inspiração de todo mundo, né? Sim, Michael Jackson, ele é pra... Não, eu gosto muito das artistas, das músicas, tipo J-Lo, Beyoncé. Ok. Elas cantam, mas elas dançam, isso é muito legal. Nossa, sim, sim, sim. A Beyoncé é energética, capa caramba. Artista completa, eu gosto de artista assassino completa. Também eu gosto muito da Anitta, dessa cantora brasileira. Ok, Anitta, sim, sim. E então, achas que a Anitta é a que te inspira mais? Anitta ou a Beyoncé? As duas? As duas. As duas, ok, muito bom. Beyoncé é Beyoncé. Beyoncé, sim, ela canta. E há muitos dançarinos que eles têm um patamar, querem atingir um patamar, também pra dançar, ou chegar, eu quero dançar como a Beyoncé. Mas há outros que se falam, não, eu quero dançar com a Beyoncé. Faz entender a diferença? Há, por exemplo... Ah, como ela, ou como ela. Sim. Como ela. E há outros que na dança, eles querem, depois saem da dança e ficam músicos. Sim, também tem essa vibe. Há muitos dançarinos que se tornaram músicos. Há outros que começam na dança, depois não saem, não. Eu quero o meu sonho, depois da dança eu quero ser músico. Pode ser. Eu gostaria de cantar funk. Ah, é? Eles nunca experimentaram... Porque eu não sei cantar, mas no funk você pode... Inventar qualquer coisa. É normal. E tá tudo de boa. Mas você, por que é que dizes que não sabe cantar? Já tentaste cantar por alguém? Canta lá. Eu canto, assim, quando dando aula, eu canto. Ok. Não, mas... É, pra mim, na ducha. Ok. Quando acordo. Na verdade, eu sempre escuto músico. Quando acordo, eu coloco mesmo. Monte Carlo. Ok. Rádio Monte Carlo. Sim, eu amo esse rádio. Ah, ok. Ou reggae. Ou pagode. Qual o cantor russo você pode, tipo, recomendar, fazer uma recomendação para as pessoas brasileiras? Brasileiras. As pessoas brasileiras. Brasileiras, sim. Um... Por exemplo, por exemplo... Um brasileiro quer saber um pouco sobre a nossa cultura. O que você pode falar? Eu gosto dessa grupa Piatnica, mas essa é a grupa que cantam russo, mas da Ucraina Piatnica? Ah, Piatnica? Qual é essa grupa? Ah, ok, essa música Essa música não sei Essa música não sei Essa música não sei Essa música não sei Não sei, essa música não E qual é a música que podes cantar aqui um pouco? Russa? Sim Eu tenho vários, mas eu já não escutei há muito tempo Eu não escuto música russa Eu escuto música russa da minha amiga brasileira, Gabriela Ok Quando ela canta música russa E qual é a música dela que aqui já está estourada? A última música dela Popa nazada vai, popa nazada Gostaria de pôr aí Você quer escutar? Mas espera aí, se pôr também Eu acho que o YouTube vai me bloquear Ela pôs nas redes, em todas as plataformas, certo? Não, ainda não Ainda não? Só está no YouTube? Não, ainda não Não sei o clipe O clipe vai sair Já, já Porque se não Está por causa dos direitos autorais Por isso que não vai dar Mas é interessante Depois vai ter que Popa nazada Sim O que significa popa nazada? Fala em português, sabes? Bunda para trás Bunda para trás Bunda para trás Mas por que ela não Em português não canta? Não, ela é mistura Em português, russo e espanhol Ah, português, russo e espanhol Muito bem Só faltava já em inglês O que é ela falando? Quero ouvir essa música Sim A divulgação, viu? Sim